Léo acabou de capturar ali um siril Ele é enorme Não é bom pegar com uma sandália não Estou em lei Você está impressionando ele? Estou vendo só a pata. Vou pegar uma chota aqui porque é um burro. Vou apanhar nesse nicho que é barriga. É café. É enorme. Galera, está secando aqui. Tem uns peixinhos aqui que tem lá. Mas estou sem rede, sem nada para passar aqui. A água está secando aqui. Tem siri e tem peixe aí também. É porque estou sem nada aqui. Eu vim para o trabalho. Aí veio se ele estava parado. Aí não veio pescar de nada. Aí veio siri ali. O sol esquentando. Ele estava saindo da água. Vou ver se eu consigo pegar mais aí. Eu guardo ele aqui. Olha o tamanho. Sirimaxe, está vendo? Enorme. Você dá coragem de pegar um desse tamanho? Deus é mais. Eu não pego um pequeno, imagina desse. O rapaz é grande demais. O rapaz é impressionado com ele. Enorme. Os da praia é nada comparado a esse aí, meu velho. Enorme. Ele já pegou outro ali, olha. Mas esse acho que está sem pulo. Ele está um pouco machucado já aqui, olha. Ah, eu acho que foi na hora que você estava procurando. Putucando ali mesmo, foi. Mas tem mais ali, vou pegar mais. Ele fica tudo debaixo desses pau assim, olha. Tudo escondido, entendeu? Eu vi sem nada. Só estou com minha mão aqui com um pedaço de pau aqui. De remo, um pedaço de remo aqui. Bota lá num saco junto com o outro. Eu vou pegar aqui. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Não, porque eu não vou meter o pé onde eu não sei, onde é que eu estou pisando. Ah, então seria aí, galera. Fazer a captura dele aqui agora. Galera? Tá brabo, né? É dois. É dois? É. Ah, tá bonitinho do outro. Uma fêmea e um macho, galera. Tá casalando. Tava casalando, tá vendo? Tá vendo? Essa é a menor e a fêmea. A menor e a fêmea e o maior macho. Tava casalando, tá vendo? Ó. Ó o pai que viagem, velho. Foga aqui dentro ali. Tá grudado. Ah, vou. Opa, aí, velho. Que onda, velho. Ó, tão grudado mesmo. Opa, aí, galera. Opa, aí, galera. Ó. Ó. Tá focado, né, negra? Mas também? Tá, tá, meu filho. Eu não vou aproximar minha mão quando eu vou me machucar. Você só vai ver, foca só. Me mostra bem, ó. Opa, aí, velho. Que viagem, velho. Quando eu te namoro, velho. Que viagem é essa mesmo? Vou tirar do conforto deles agora aqui, ó. Tá secando ali, galera. A garça vai comer tudo. Siri, caranguejo, aí, ó. Siri, é, peixe. E é ruim pra soltar, velho. Pra ser um cachorro enganchado. Olha que viagem, velho. Eu vou botar dentro do saco, velho. Vou comer roupa aí, meus Deus, ó. Rapaz, velho. Olha, olha. Olha. Tá vendo? Vai, dá-não que se mandou outra ainda. Maste, né, rapaz? Focke, né, daí? que viagem ó ó não tá brabo ó rapaz que viagem a gente se namora parece um cachorro enganchado os dois como a fêmea fica fica de virada rapaz pra tomar uma panada dessa aqui é barril eu vi que a barriga tava secando eu quero pegar peixe passar a rede mas não achei a rede aqui tô sem rede eu vim trabalhar abre o cílio aqui eu vou pegar a cílio desgrudou agora desgrudou aqui tá vendo rapaz que viagem é essa mesmo a gente tem que ter no máximo cuidado galera pega como é o caldo dela aí a fêmea agora dá pra soltar tá mole tá mole por causa do sol tá mole não é que vai sol não é tem que tocar de casa que parece eles estão acasalando pra atrapalhar a furança dos dois mas é bom a gente vai comer cozido já tá de boa tá morto tá morto essa aí galera a gente tá com uns quatro siris grandes aí eu vou tá deixando lá em manhã lá se virar pra ela pegar lá eu vou jogar no bode e mostrar pra vocês melhor lá graúdo aí em casa eu mostro mais pra vocês ver melhor aí usa boa galera eu tô com manhã pra comer eu tô aí valeu se ele que deu já olha o tamanho rapaz grande demais olha o pai que siri velho olha aqui estão cá em minha mãe galera vou deixar pra ela que siri aqui é isso aí rapaziada vê que foi isso botar uma do siri que eu peguei deixar aqui pra amanhã fazer o pirão não batei pra praia hoje não que eu vou deixar pra minha mãe tá vendo o tamanho se inscreva no canal deixa o like ativa o sininho Deus abençoe coisa boa demais é isso aí 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 é isso aí